Boa noite pessoal, estou aqui no emissário aqui em Santa Cruz, aqui a noite, olha como é que é a cralinha aqui, bom de pessoa pescar aqui, tem um pessoal pescando ali, olha lá, pescando espada, ali na água lá, até com uma zisca lá, brilhante, olha lá, muito bonito aqui de noite, vale a pena vir aqui pescar, tudo clarinho, o pessoal falou que mata muito espada aqui a noite, é isso aí, que beleza, tudo clarinho, muito bom mesmo, olha lá, olha lá, Olha lá, isso que ela é brilhante, olha lá Vamos para cá agora Vamos lá Vamos lá